Boa tarde, aqui quem fala é a Carmem, responsável pelo canal Carmem Artesã e Vlog. Pra mim ainda é bom dia que eu não almocei, viu gente? Agora que a gente tá limpando aqui o fogão pra esquentar a comida e assar pro lado de dentro. Eu vou tomar um banho, as crianças já banharam. Tá aqui ó, fui lá na feira, que vende produtos sem agrotóxico. Comprei oito pra comprar verdura, queijo, pão, as coisas assim. Comprei dois pacotes de tomate, aquelas 5 reais cada. Comprei duas fatias de queijo, de 10 reais cada um. Só que a gente também ganha um brilhinho, né? Já que a luz fica mais clara. Aí, então, comprei este pão e este. Ele cortou isso daqui pra gente degustar. Na fatia dos meninos de queijo também, ele dá degustação. E aí, no final das contas, ele pegou e me deu o que ele tinha cortado. Que a senhora, ela é mais rosa, rosa, que é marido e mulher que trabalha na vó. Me deram esse aqui de brinde. Ah, já vai dar pro café da manhã, né? Comprei pasta de alho com cheiro verde, pasta de alho, a roxa lá, pasta de alho, sol com alho mesmo, né? Comprei o limão também, não lembro quanto foi. A cebola, não sei se foi sim. Comprei só uma. Comprei dois pacotes de guiavo, um pacote de feijão verde, uma macaxeira, uma cenoura. Porque a cenoura, a maçã e o couve é pra me fazer uma receita pra mim. Eu nunca esqueci de comprar a flabacada, também não lembro se eu vim lá. E nessa banca dos queijos, dos pães, é que vende isso aqui, ó. Que é a manteiga da terra. Pra quem não sabe o que é manteiga da terra, gente, isso aqui, com o pó da castanha de caju. Em jejum e quando for dormir, arranca qualquer pneumonia. Eu já curei, gente, tubérculosos. Estava desenganado os médicos, eu já curei com isso aqui. Primeiro com os poderes de Deus e com esse remédio. A manteiga da terra, que é a nata, nada mais, nada menos que a nata do leite. A gente tira por cima e vai aguardando. Depois apura, faz isso aqui, sem sal, sem nada, né? Aí a gente dá em jejum, pro adulto, pra criança, com uma colherinha daquelas de mexer café, né? Colherinha que já é de chá, de sobremesa, sei lá. De pó da castanha, queima a castanha do caju. Mói, 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 mói até ficar... E vai peneirando igual... Fica um pozinho igual pó de café. Aí pega uma colherinha bem pequenininha, põe numa vasilha e pega um pouco de manteiga da terra. Vai mexendo. Se a criança achar ruim, pra engolir, bota um pouquinho de sal. Mas se não tiver, pode fazer com a margarina, né? Mas o correto é essa daqui, a manteiga da terra. Então, comprei manteiga da terra. Fui comprar lambedor, esse aqui, o rótulozinho caiu, tá, galera? Até pra não ter trazido ali, esqueci. Esse aqui, ele é mais líquido. Mas ele tem, olha, a gente vê a cicupira aqui dentro. Tem cicupira, tem... Mesmo de coisa, tá? Ali o rótulo dele. Aí comprei um outro vidrinho de mel, antes que o outro acabe. Comprei esse lambedor aqui, que é esse aqui, ó. Deixa eu ver o que é que ele contém tanto. Lavei, se eu cheguei, deixa eu ver aqui. O outro rótulo arrancou. Ele tem pequi, mocotó, cebola, sucupira, jucá, imburana, romã, gengibre, óleo de copaíba, batata de pulga, anjico, malva do reino, hortelã. O pequi, acho que eles esqueceram de botar duas vezes. Botaram no início e no fim. É o óleo do pequi. Gente, isso aqui é muito bom. É um remédio caseiro muito bom. Eu sei... Ah, Carmen, eles que sabem fazer isso, é sério. Só que ultimamente eu não tô tendo todos a preparar. Tá aqui, ó. Ele coloca tudo aqui, né, no rótulo. Ele coloca tudo aqui no número do telefone deles. Aí comprei dois lambedor, o mel, duas manteigas da terra e um azeite de coco. Aí a senhora me deu de brinde um vidro de óleo. E azeite de coco, não é óleo de coco, é azeite de coco. O óleo é aquele que é tirado extra-vídeo, que não vai ao fogo. Esse aqui sim, vai ao fogo. Aí eles me deram um vidro de azeite de coco e esse pão que eles deram pra degustar. Eu fiz essa compra aqui, né? Deu quase 100... Deu menos de 100 reais, 96 reais, né? Aí eu ganhei esse aqui e ganhei um vidro de azeite de coco. De azeite de coco mesmo. Na outra banca eu comprei o cheiro verde. Tava feio já, que era final de feira. Mas foi bom porque... O pepino, que aqui... Um pouquinho de água. O pepino, que aqui é um real, dois reais, sei lá, tava os três por dois reais. Eu não fui besta nem nada, escolhi o maior. Comprei lá a cebola, o limão, os tomates, os quiabes, o feijão, uma macaxeira. Que minha geladeira tá com problema e nem podendo estocar compras. A cenoura, né? Tudo nessa banca. Na outra banca eu comprei a maçã. Da maçã, não foi? Na maçã e as goiabas. Gente, que goiaba! Olha, dentro da minha mão. As minhas disseram que parecem uma pera. Essa aqui tava de três reais a unidade. E essa tava de dois. Aí deu... Eu comprei outra coisa lá, não sei o que foi. Que dava onze reais. Eu digo, dez paga. O que foi que eu comprei lá? Não, foi a maçã. Foi a maçã, que era um real. Foi seis. Seis e três, nove. Dez, onze. Ele fez dez reais. Então hoje, graças a Deus, fim de feira. Porque é bom. Só vou no final da feira agora. Pepino tava barato. Ganhei um real aqui. Ganhei esse brinde. Ganhei esse brinde. Então, as meninas que... Eu queria mostrar, né? A banda falando ontem nas Bananas da Terra. Já filmei uma vez lá pra Maria Santana Tapetes. Filmei pra Isa. Prochei variedades. Hoje eu não escolhi das maiores. Porque estavam bem verdes. E eu queria pra usar agora no almoço. Então, eu escolhi... Mas elas são bem grossas. E grandes. Viu? Então, eu escolhi assim. Aí eu, com brincadeira, peguei nessa daqui. Gêmeas. Aí eu falei assim... Aqui é só uma, né? Aí ele olhou pro outro assim... É, prima? É só uma. Isso é? É só uma. Aí eu procuro a senhora. Outra gêmea aí. Aí ele mesmo procurou. Encontrou essa outra aqui. Tá um pouco verdosa. É bom que tá mais pra frente. Então, eu comprei, ó. Isso aqui tava o quê? Um real cada um. Então, eu ganhei, ó. Ganhei duas bananas. Porque foi um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis reais. Eu ganhei duas bananas, né? Porque abrindo aqui ficam quatro. Então, aí fui nas plantas. As plantas hoje tinham plantas bonitas. Mas tava complicado pra trazer isso aqui com as crianças. Vinha mais outro negócio ali pesado. E eu peguei... Comprei só... Vou arriscar mais uma vez esse pé de arruda. Ai, que cheirinho bom. Não é possível. Aproveitei porque ela vem dois aqui, ó. Vou abrindo aqui. A gente vem aqui das duas mudas. Então, vou ver se agora Deus abençoe aqui. E a van encheu. Nós fomos primeiros a entrar na van. Só que lotou. Ainda quebraram o galinho aqui. Vou já colocar no vinho dos catel pra mim tomar o que eu tô precisando. Então, gente. Essa foi a comprinha de hoje lá no centro da cidade. Fomos no centro de... No centro de artesanato, né? De Imperatriz. Mais uma vez. Hoje eu gravei tudo. Tavam dois celulares lotados. Então, vou avessar aqui. Porque senão não vai dar de gravar isso aqui. Então, a comprinha foi essa, né? Lá no centro de artesanato eu não comprei. Só escolhemos lá. Mas o que eu queria, a mulher tava com o box fechado. Eu firmei só por fora, porque o box é de vidro, tá? Então, foi essa a comprinha de hoje. Não comprei barbante. Só dei uma olhada lá nos valores. Fiz um orçamento pra fazer aqui uma... Um orçamento aqui pra uma pessoa, né? E pediu. E a comprinha foi essa. Nosso videozinho de hoje é esse. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deus quer e Deus pode. Porque Ele é o nosso Pai Todo-Poderoso. Criador do céu e da terra. Amém. Amém.